Ana, uma pergunta que meus clientes sempre me fazem e eu nunca soube responder, tá em tempo. O carro mais caro, mais novo, a gente no Brasil tem a impressão mais esportivo também, tem a impressão de que o seguro é mais caro. Na prática, nós não temos visto isso. Nem sempre. Nem sempre, às vezes um carro baratinho, o cara pensa assim, poxa, se esse é baratinho, então o seguro vai ser baratinho. Então, mas ele é o fator de risco, ele é a família dele, né? É isso mesmo. É muito menos o veículo do que... Isso, a não ser que a pessoa, como eu falei, tem um carro esporte, aí se tem um Mustang, o cara tem que ter já uma carteira, já está há três anos, entendeu? Mas um recém-chegado, comprar um Mustang, se prepara, porque é um seguro mais semelhinho ali, ó, rachando. É, então, poxa, bom... Mas assim, tem gente que tem, sei lá, um Porsche e paga menos do que quem tem uma Subaru ou uma Toyota. Por quê? Porque o risco que aquela pessoa da Toyota representa, já teve acidente, tem multa, tem filho jovem, e às vezes aquela pessoa da Porsche é um casal, entendeu? Os filhos já estão fora de casa, aí o risco é muito menor. Aquela questão de fazer com a corretora e não fazer no aplicativo, eu vou fazer um relato aqui, tá? Eu vou fazer um depoimento aqui, rápido, de três linhas, uma longa história curta, né? Mas estou eu lá num período de férias e viajando e correria, precisava renovar meu seguro, baixei um aplicativo de uma companhia, pau, mandei ver, fiz o meu seguro dos dois carros, renovei lá e tal, renovei não, né? Fiz nesta companhia, caríssimo, pagando uma fortuna. Aí, conversando com a Ana aqui no outro programa, vamos fazer, vamos acontecer, vamos rabiscar. Pessoal, não é brincadeira, ela está me aumentando a pólice, aumentando minhas proteções, coisa assim, mais de 100%, e eu estou pagando nos dois veículos menos de 100 dólares por mês. Uau! É, menos de 100 dólares por mês. São 1.200 dólares ao ano. A diferença ficou grande. Tremenda, tremenda, absurdo. Não, eu acho muito importante ter assistência, né, de quem entende. E eu acho que se você pudesse falar um pouquinho da importância do seguro para a minha categoria, interior design, arquitetos, porque eu percebo que, principalmente pelo grupo que eu tenho, a maioria ali não sabe, ou, ah, não, não preciso disso agora. E eu, honestamente, acho que é extremamente importante. No caso da sua categoria, como na minha também, são dois seguros que se complementam. Um é a responsabilidade civil, que é o liability. O outro é erro e omissão. É uma coisa que eu nem sabia, acho que no Brasil isso nem existe. Se existir, de repente, algum, alguém que está assistindo aí puder falar. Mas o erro e omissão, vamos dizer que você faça um projeto, você calcula as coisas erradas e o negócio não dá certo. Você comete um erro profissional. Esse seguro, você pode acessar, não é bom, né? Mas você pode acessar esse seguro e ele vai cobrir aquele erro. No meu caso, às vezes eu falei para o cliente que aqui na Flórida, a palavra do agente tem autoridade para efetivar seguro. Então, se eu falar com ele aqui, ó, Rodrigo, não preocupa, nós estamos lá jogando golfe. E eu falo com ele, Rodrigo, não preocupa não, esse carro que você comprou está segurado. Ó, eu vi, hein? Está gravado aqui, ó, está segurado mesmo, né? Não, nós não estamos jogando golfe. Peraí, tinha que passar o cartão, só falta o cartão lá, né? Aí ele sai da quadra de golfe, tem um acidente no carro. Esse carro está coberto. Porque eu falei com ele que o carro estava coberto. Então, o seguro aqui, o corretor tem esse, vamos dizer, esse poder, né? Essa autoridade, né? E isso é importante no seu caso, você ter uma relação com quem você trabalha. E ter esses dois seguros, eles não são caros, principalmente no seu caso. Lógico que depende do volume das obras que você faz. Porque esse seguro, ele é baseado nesse faturamento, porque é assim que a companhia vê o risco que ela está correndo. Porque, por exemplo, quem tem obra de 10 mil, 15 mil, 10 obras por ano, então o risco vai ser baseado, sei lá, em 150 mil. Vamos dizer assim, pessoas que têm obras maiores, que têm lá 1, 2, 3 milhões, o risco é completamente diferente. Então, o risco é baseado no seu faturamento. E sempre deve fazer casado, erro e omissão, juntamente com a lei aberta. Deixa eu só para ver se eu entendi, que esse erro e omissão é uma coisa que eu estava pensando. Porque vai que eu falo assim, ó, alguma besteira e a pessoa faz. Não existe seguro para isso, né? Eu acho que no seu caso, não, Paulo. Eu posso procurar saber, mas eu nunca vi. Então, se você fizer uma besteira que eu falei, o azar é teu, não adianta me encher meu saco depois. O Paulo Paternes fala besteira, não, não, esquece. Só lá na loja. Só quando ele me visita e faz bullying na minha loja. Deixa eu, Ana, então é uma coisa bem interessante. Então, pelo que eu entendi, o lability, que é o que a gente sabe, por exemplo, está na obra, alguém caiu, se machucou, cobre. Olha, são coisas separadas. Na obra dela, trabalhando para ela ou não trabalhando para ela? Mas aí já é o Worker's Compensation, né? Isso aí, se são os funcionários, alguém se machuca no curso da obra, isso é o seguro de Worker's Compensation, que para danos corporais, ela tem, aqui na Flórida, a partir de quatro funcionários é obrigatório. Até quatro não é obrigatório, mas não te isenta se alguém te processar, entendeu? Mas você não está contra a lei, vamos dizer assim. Então, esse é um. O que eu lembro? Eu estou confuso. Se alguém bater a cabeça naquele vidro que não tem adesivo. Mas alguém quem? Nós temos que separar. Nós aqui, nós quatro. O Rodrigo, vai, que é o mais tonto aqui. O Rodrigo bate a cabeça lá no... Vai mexer comigo. Eu sou tão tonto que eu estou no lugar agalhado. Vai mexer comigo. É que eles estavam fazendo bullying. Vocês não sabem. Eles estavam fazendo bullying comigo. Eu falei, o microfone vai ser meu? Vocês vão ter que pagar. Estão sendo gravado, né, galera? Vocês não. Vocês não. Não, ela não, tá? A Cláudia é a única vozinha aqui. A Cláudia é muito educada. Não, você falou funcionário. Ah, funcionário. Funcionário tem que estar debaixo daquele guarda-chuva. Vou te bater, cara. Que aí é o Ocras Compensation. Não bate naquele vidro, por favor. Se ela leva lá na obra, sei lá, um engenheiro ou alguém, essa pessoa cai, se machuca. Uma pessoa para pôr papel de parede. Aí é diferente. Caiu lá do andame, se cortou. Ele tem que ter o próprio seguro. Então, vamos dizer que é o one-man show, tá? Eu sou eu. Minha empresa sou eu e eu. Ele tem que ter o liability. Você tem que exigir de todo mundo que presta serviço junto com você o liability. Agora, o prédio vai exigir dele também o Ocras Compensation. Como é um só e ele é o dono, eu não tenho Ocras Compensation para mim. Se eu cair, eu bato a mão, tiro a poeira, levanto, tomo o tiranol e pronto. Tomo o tiranol. Então, eu assino um documento que chama Exemption Form. Então, eu fico isenta de ter esse seguro. E ele pode apresentar aí esse documento mostrando que ele está de acordo com a lei. Então, quando é uma pessoa, ele vai no contador e fala, por favor, faça essa isenção para mim. E isso é suficiente. Ele não precisa ter o seguro. Se ele cair, sacode a poeira e bola para frente. Tá, então vamos lá. Então, o liability é que nenhum de nós aqui. O Rodrigo bateu a cabeça. Aí, cuida. Tem que processar. Aí, seu seguro... Ele tem que me processar para o meu seguro fazer alguma coisa. Ele não pode... Ele não é tipo no carro. Eu falo, pô, o Rodrigo bateu a cabeça ali. Você pode fazer isso com medical payments. Por exemplo, eu tive um caso que a avó estava com as crianças visitando. E uma menininha caiu da janela. Nossa, que horror. Não, mas não foi nada grave, graças a Deus. A menina, ela quebrou a perna. Mas não foi fratura exposta nem nada. Uau! Foi só uma perna quebrada, mais nada. Só fratura em três partes. Caí da janela, misericórdia se a menina caísse com a cabeça. Por Deus. Então, nesse caso, as meninas estavam visitando. Não era a casa delas. Então, o seguro medical payments que você tem também, você também tem, cobriu até cinco mil dólares para aquela conta do hospital, assim, né? Não ter problema. Agora, se vier a processar, abre um processo, aí entra no liability. Tá. Então, e o segundo que você falou para ela, qual que foi? O erro e omissão. O erro e omissão. Então, que tipo de erro que ela fez de colar a bolinha que eu falei, aqui vai ser a Minnie Mouse e ela vai colocar o Pato Donald. É isso? Tem que ser um erro, assim, vamos dizer, grosseiro. Que gera algum prejuízo, um dano. Por exemplo, um cimento, ao invés de ser um CP2, um CP3 que cura com mais tempo. Estou dando um exemplo, tá? Não entendo nada. Isso não. E aí cura com mais tempo e ele colocou todo aquele azulejo, sei lá o que, e pum, e caiu Caiu. Entendeu? Caiu. Ou então, ela prometeu uma obra que ia ter um casamento e o negócio deu todo errado e não podia ter um casamento. Aí vai ter um custo extra. Aí pode abrir um sinistro no erro e omissão dela. No caso do liability, caberia também, por exemplo, o dono da propriedade foi visitar. Você tá lá como profissional mostrando pra ele, ele escorregou. Aí já é meio questionável, porque a casa é dele. Mas eu não autorizo. Quando é, por exemplo, vacation home que você vai fazer a casa inteira, no meu contrato já tá que o cliente não pode estar na casa no período que eu estiver trabalhando. Porque se for entregar móvel, ou vai passar com material, se cair no pé da pessoa, ou enfim, então a gente não autoriza. Uma casa modelo, por exemplo, você tá lá numa construtora, você tá visitando uma casa modelo, você tropeçou e rolou a escada abaixo, se machucou. Você sabe que eu tenho muito seguro pra casa modelo? Uau. Sabe que essas casas são vendidas com um contrato. Vamos supor, a construtora vai manter a casa modelo por mais de dois anos. Então, a pessoa tem que falar a verdade com a gente. Então, são dois seguros separados. Um seguro da casa e a gente tem que fazer o liability à parte pra isso. Já sabendo que vai ter aquele tráfego grande de pessoas. Porque do nada pode aparecer um processo na casa. Mas aí o que acontece? A construtora tem que entregar o seguro deles pra gente também, mostrando que o cliente tá listado como segurado adicional. Então, se acontecer alguma coisa ali, o primeiro seguro a ser acionado é o da seguradora. Desculpa, da construtora. Se não for suficiente, aí vem pro seguro do proprietário. Tá, deixa eu fazer, mudando de assunto, desculpa, você terminou o teu negócio. Então, se você é arquiteto, ou se você é interior designer, ou até mesmo a famosa decoradora, é muito importante ter seguro também de liability. Mas por que liability? Porque eu não tenho nada. Eu não tenho. Eu só entro aqui no canal Perguntas, meto os adesivos e vou embora. Não é meu canal Perguntas. Não, não é assim. O liability de quem que é? O liability é dela, do profissional. Da empresa que é ela, então onde ela for, o liability tá cobrindo? Exatamente. No caso dela, é um liability, vamos dizer, móvel. No seu, não. Sim, entendi. O seu é só do seu escritório, é diferente. Então, é diferente o desse profissional? É. O meu ele é misto, no caso, né? Porque eu posso ir buscar um carro, eu tô dentro da minha loja. É de dealer. É. É misto, ele é híbrido. Então, o seguro, por isso que às vezes alguém fala, ah, o meu amigo tá pagando X. A gente escuta com todo respeito, mas o amigo tem uma necessidade, você tem outra. Podem ser dois carros iguais. Um vai pagar 500 dólares, o outro vai pagar 3 mil. O histórico, uma idade.